Dirige Pietro, dirige, aí você, aí eu sou um louco Deixa eu gravar aqui Não, minha mãe já tá gravando Ah, tá bom GT Os pausas aí O Brasil 77 aí, ó Eu achei que ele ia tá na sessão Mentira Eu acho que ele tá Ah, subiu aqui Ah, ele tá, porque saiu no radar Então, gente A gente tá em outro lugar Eu não sei que ele saiu Ah, deixei ele a pé Eu vou buscar ele Eu não vou lá Eu vou lá Vou tirar ele Não vou lá Eu vou lá Eu vou lá Tchau, tchau.